Senhoras e senhores vereadores, na verdade, nós sabemos o quanto a Fundação de Assistência Social, essa pasta, tem sofrido de uma forma tremenda a respeito da situação pandêmica. Quantas pessoas, quantas crianças, quantos adolescentes a Fundação de Assistência Social tem buscado fazer o seu melhor no atendimento, principalmente no que diz respeito àquelas pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Nós sabemos da dificuldade orçamentária do nosso município, mas, ao mesmo tempo, também o que nós estamos aqui pedindo é que a Fundação de Assistência Social tenha o mérito e, através do apoio do governo para a própria Fundação de Assistência Social, um acréscimo de mais 80 vagas de serviço de fortalecimento de vínculo no bairro Serrano, onde, infelizmente, o serviço ali naqueles bairros Serrano, Jardim Eldorado, não tem sido potencializado e nós precisamos atender a essa necessidade. Então, eu peço aos nobres pares que possam, pensando nesse quesito das nossas crianças e adolescentes, nos ajudar também a dar o apoio à Fundação de Assistência Social para criar, então, esse trabalho ali naquele bairro onde, necessariamente, neste momento, é muito necessário. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado.